O nome da cidade tem ligação com a natureza, já que leva o nome de uma bela ave de cor preta, azul e vermelha, chamada Tangará. Aliou-se o nome a uma região da Serra de Itapirapuã, uma serra majestosa da região, formando assim Tangará da Serra. Originou-se em 1959, emergente das glebas Esmeralda, Santa Fé e Juntinho, que faziam parte de Barra do Bugres. Foi Joaquim Aderaldo de Souza que iniciou a ocupação das terras da CITA, a Sociedade Imobiliária Tupã de Agricultura, formando assim o núcleo urbano de Tangará. O projeto da cidade já nasceu com ruas largas, como esta Avenida Brasil, em 1962, pelo arquiteto de Tupã, Américo Carnevale. Ele já previa 168 quadras com 16 lotes cada um, nascendo assim uma cidade planejada. As seis grandes avenidas que rasgaram a cidade foram as Avenidas Paraná, São Paulo, Brasília, Cuiabá, Mato Grosso e a Avenida Brasil. Inclusive, um detalhe, pousavam aviões de pequeno porte nesta avenida. E em 13 de maio de 1976, pela Lei Estadual 3.687, nasce o município de Tangará da Serra. Esse é o nosso Mato Grosso. Mas eu quero mostrar para você a Tangará das Belezas Naturais. Um dos grandes cartões postais de Tangará da Serra é a Cachoeira Salto das Nuvens. Formada pelo rio Sepotuba, fica a 25 quilômetros do centro da cidade, formando uma praia de água doce. Um verdadeiro espetáculo da natureza. Um dos grandes cartões postais de Tangará da Serra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cachoeira do Formoso, Tangará da Serra, Mato Grosso, Brasil. Essa beleza natural fica aqui no Complexo Turístico Indígena do Formoso. São oito aldeias da etnia parecida. Cachoeira do Formoso. 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 Amém. Amém. E esse é o Rio Bonito, o rio que deságua na cachoeira do Formoso. Aqui, águas cristalinas formam uma piscina natural que tem o fundo cor verde esmeralda. A aldeia do Formoso, esse é o Luciano e eu estou levantando ele quase como um cacique da região aqui, porque o cara é bom. Eu estou de parabéns aí, Luciano. Obrigado, obrigado. Obrigado pela sua chegada. E eu espero que seja sucesso esse filmagem e gravação, né? E eu espero que eu retorne de novo. Voltaremos. Voltarei de novo. O Bosque Municipal Hilton Ferreira Coutinho preserva no centro da cidade 12 hectares de área verde. Contém trilhas que você pode avistar animais, praticar exercícios físicos e também traz lazer e educação ambiental para o povo de Tangará. Tchau. 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 Tchau.